Emerson, a primeira derrota de Curatão em casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Emerson, o resultado que naturalmente quebra uma sequência de invencibilidade que a equipe tinha tendo, uma nova oportunidade de entrar no G4 e que a equipe não conseguiu alcançar, por onde você vê que passou essa derrota de Ingerense, que teve 17 finalizações, mas só conseguiu colocar 3 no gol de Marçalho? Boa noite. Você já iniciou falando a questão dos números, né? Às vezes eles não são tão decisivos quando você não tem a eficiência. Tivemos mais postos, tivemos mais finalização. O Paraná, ele picou bastante o jogo, como se diz, né? Foram 27 faltas cometidas, então ele não deixou que a gente desse um ritmo. Tivemos um início de jogo com bom volume, onde, principalmente do lado direito, com o Vítor e com o Filipe Matheus, onde poderíamos ter feito um gol. Teve uma cabeçada do Alemão no primeiro pau também, que poderíamos ter aproveitado. E depois do segundo jogo, o Paraná, ele se fechou defensivamente. Nós tentamos as alternativas, com a saída do Rafa foi forçada, mas o Robertinho para tentar mais a jogada individual. Depois, quando eles fizeram o gol com dois centro-avantes, com o João e com o Matheus Lucas, eles se fecharam cada vez mais e o Paraná, no segundo tempo, ele finalizou a bola do gol e uma bola do Eder Ciola, aquele que foi para fora. E nós, como foi bem colocado aqui, analisamos 17, mas só 3 na direção do Ares. Então, temos que melhorar essa eficiência de jogo, mas não nos abatemos com a derrota. A gente fica muito triste, não depressivo, como não ficamos eufóricos quando ganhamos de 4x0 do América. É uma longa caminhada, temos que ter bastante intensidade emocional, às vezes vai ter momentos de felicidade, vai ter momentos de tristeza, e nós temos que manter o equilíbrio, porque no sábado já tem um jogo importante contra o Criciúma, onde nós vamos buscar a vitória para reabilitar na competição e seguir a nossa caça junto aos 4 primeiros colocados. Emerson, Zé Antônio por João, Diogo, Felipe Matheus por Robertinho e Rafael Marques por Matheus Lucas. Se você explicasse as motivações e as alterações que a gente põe. O Matheus Lucas e o Rafael, ele foi uma saída forçada, uma troca de um centroavante por outro. O Robertinho é um jogador que tem mais a jogada individual, tentar forçar a jogada em cima do Guilherme Santos, onde a gente teve bastante espaço para jogar aqui. Tanto é que o Guilherme, que é um lateral ofensivo, ele resguardou bastante no segundo tempo. E a saída do Zé Antônio foi depois do gol. Nós trouxemos o Tônio para trás um pouquinho. Ficamos com o Betinho e com o Tônio e ficamos com quatro jogadores de frente. Fizemos quase, quase não, fizemos o 4-2-4. 4-2-4 com dois centroavantes, João, Lucas e Mateus. João, Diogo e Mateus Lucas. E o Robertinho e Pop com a aproximação do Betinho e do Tônio na armação. O Paraná se fechou bastante, como eu falei. Nós não tivemos a jogada de criatividade, não tivemos a competência para finalizar bem o gol do Alisson. Acredito que o Paraná foi bastante competente. O Matheus armou bem a equipe do Paraná, estudou bem o Figueirense. E conseguiu uma vitória importante para eles. Agora passou. Já falei com os atletas agora que é descansar. Amanhã, pela manhã, nós já vamos nos apresentar lá no CQ do Cambirela. E vamos iniciar a preparação para o Criciúma. A gente ficou muito triste porque tivemos duas oportunidades de entrar no G4 na última sexta-feira e hoje também. Só que é o que eu falei para os atletas. Nós temos que estar preparados para fazer um tipo de jogo como esse. Porque a partir do momento que você faz um jogo como nós fizemos contra o Botafogo, você vai lá em Independência Métrica 4 na América, alguns jogadores começaram a chamar mais atenção, a marcação vai vir mais forte. E nós temos que encontrar algumas alternativas para furar bloqueios como foi o jogo de hoje e o jogo do Londrina. Serve de aprendizado, precisamos evoluir. E pode ter certeza que essa derrota não vai nos abalar, muito pelo contrário. Vai nos fortalecer cada vez mais, vai nos unir cada vez mais do grupo para que a gente possa conseguir as vitórias e o objetivo do clube. E aí, Berson, o Figueiredo consolidou a sua campanha com uma consistência defensiva. Antes do pênalti, se não me engano, cinco marcadores foram em cima do passe e deixaram o romper do mínimo dentro da área. Foi para constatar algum problema ou o que aconteceu naquela época? Não, foi um erro de marcação. Veja bem, tem alguns termos que a gente utiliza no futebol. Nós perdemos a bola no campo de ataque. Quando você perde a bola no campo de ataque, tem alguns conceitos que são trabalhados. O que é isso? Você faz a pressão pós-perda, você pressiona. O adversário tem a bola o mais rápido possível para que ele não tire a bola da pressão. Nós tínhamos três, quatro. Nós tínhamos Tony, nós tínhamos Pop e nós tínhamos mais um jogador próximo da jogada. Nós não aproximamos. Essa bola foi tirada para o Jensen. Nós também não brecamos a jogada, não matamos a jogada. E o Jensen tirou a bola para o Bruno Rodrigues fazer a jogada de velocidade. Nesse momento, se você analisar, nós temos a linha de quatro formada. Não na ordem certinha, né? Naquele momento, assim, para eu ilustrar para você, o nosso lateral esquerdo era o Juan Renato, que ele vinha voltando. Eu tinha o Vitor Guilherme na direita, dando combate. Eu tinha o alemão. O Zé Antônio entrou para fazer a cobertura. E o Destro, foi o Destro que estava apertando a bola aqui. E o Juan Renato, ele entrou como lateral esquerda. O centroavante deles, que é o Gênesis, ele fez o movimento para dentro. Ele fez o movimento de facão que a gente fala. E o Juan Renato seguiu ele. Foi onde deu a brecha para a bola entrar no João Pedro. E o João Pedro fazer a jogada do pênalti. Então, foi um erro de marcação que nós cometemos. A gente poderia evitar. Nós tínhamos superioridade numérica. Nós tínhamos cinco jogadores para três. São jogadas que a gente trabalha, que a gente mostra no vídeo. E é isso aí. Esse gol, você pode ter certeza que nós não vamos tomar mais. Porque vai ser corrigido, vai ser falado, vai ser mostrado para os atletas. E é um aprendizado, cara. Quando eu venho aqui em alguns momentos e falo, nós não estamos preparados para entrar no G4 consolidar. Uma equipe que está preparada para ficar dentro do G4 consolidado, ela não comete esse tipo de erro. É uma equipe que praticamente não comete erros defensivos. Nós temos uma equipe muito forte, muito sólida defensivamente. Mas no jogo contra o Londrina e no jogo de hoje, nós tomamos dois gols de contra-ataque. Foi o gol do Safira e o gol do pênalti de hoje. Jogadas que a gente não costuma tomar. Então eu vou conversar com os atletas, porque vai ser uma constante aqui no escarpete, você pode ter certeza. As equipes que vão vir a jogar aqui vão ter essa proposta muito parecida com o que é o Paraná e o Londrina tiveram. Então nós temos que estar preparados para furar o bloqueio e não tomar os contra-golpes que vão acabar, de repente, ocasionar a derrota, como foi o caso de hoje. Emerson, foram dois lances de discussão de pênalti. No primeiro tempo não marcado, numa jogada do Betinho com o Bruno Rodrigues. No segundo tempo marcado, o Tênis disse até que não tocou no jogador adversário, mas o árbitro marcou a penalidade. A tua opinião sobre os lances e se tu gostarias que tivesse o VAR na Série B, porque ambos os lances certamente seriam analisados. A gente já está se acostumando a ver a coisa acontecer e o VAR analisar em seguida. Veja bem, o lance do Betinho, eu vou ter que ver o vídeo, porque foi no primeiro tempo e eu não vi. Não é aquela situação lá. Não é uma situação... A jogada foi totalmente aqui fora do meu lado. Não tive um ódio, vários jogadores na frente. Eu confesso a você que eu não vi. A jogada do Dênis foi do meu lado. É um lance duvidoso. Não dá para ver na imagem. A imagem não é clara se o Dênis toca ou não no jogador. Mas o árbitro deu. E quanto à questão do VAR, eu veja bem, eu sou a favor do VAR para anular um gol em impedimento e para ver se a bola entrou ou não e lance de discussão. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Para caçar pênalti, para caçar essas coisas que estão caçando aí, eu não sou favorável, não. Demora muito, demora muito e entra, veja bem, uma coisa que eu vou dizer aqui, tem até que tomar cuidado para não falar, entra às vezes uma interpretação. E às vezes na interpretação vem o peso da camisa, vem o peso da colocação que a equipe se encontra. Vou dar um exemplo para vocês. Flamengo e Corinthians demorou-se seis minutos para tomar uma decisão. Seis. Porque é um gol depois de 40 minutos, é um empate e por aí vai. Ontem, a Chapecoense, o lance claro, tem o mesmo recurso. Gol claro do GUM, né? Tem o mesmo recurso e foi marcado o gol. O jogo do São Paulo também, a tomada de decisão, o gol do São Paulo, do Vitor Bueno, não demorou menos de dois minutos também para tomar a decisão. Então, é essa visão que eu tenho. É essa visão que eu tenho. Nesses lances que eu falei, eu sou favorável. Fora isso, eu acredito que ele está tirando um pouquinho da alegria do jogo e está também acomodando os hábitos. Os hábitos estão ficando mais cômodos, né? E estão com medo, às vezes, de tomar uma decisão que, às vezes, o futebol é interpretativo. É interpretativo e a jogada que é pênalti, se você vê em camada lenta, é pênalti. Tocou, às vezes não é. Às vezes, o jogador simulou. Então, eu sou totalmente contrário nisso e não gostaria de ter o VAR na Série B desse jeito. Agora, para ilucidar lances como, de repente, alguma dúvida de entrou, não entrou, impedimento, não impedimento, eu sou totalmente favorável. Elson, o Figueirense veio aí de uma vitória pelo placar de uma equipe do América com uma sequência de quatro jogos em Santa Catarina. São três dentro de casa e um fora. Dois primeiros dentro de casa já foram e o Figueirense conquistou, nesse momento, apenas um ponto. Eu queria saber se você se preocupa e o que vai ser preciso a partir de agora para conseguir retomar aí o rumo das vitórias e conseguir se consolidar, quem sabe, na vida do acidente. Não, 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 não preocupa, cara. Veja bem, se nós vencêssemos o jogo de hoje, nós seríamos, nós estaríamos, tem uma, tem um aplicativo que a gente acompanha, pontuação como visitante, pontuação como mandante. Se nós vencêssemos o jogo de hoje, nós seríamos o G4, o segundo, o terceiro, oi? Dos mandantes. Nós seríamos, praticamente, estaríamos no G4 dos mandantes. É uma vitória hoje, uma vitória simples, uma zero, nos colocaria nessa colocação. E quando não vencíamos o jogo fora, eu sempre falava para vocês, estava faltando um pouquinho mais de efetividade. O jogo lá do América, nós finalizamos sete vezes, sei lá, oito vezes, fizemos quatro gols. Isso foi bastante efetivo, né? Aproveitamos as oportunidades. E até lances, que não foram tão claros como nós tivemos hoje, principalmente no comecinho do jogo. Então, eu estou bem tranquilo, estou bem tranquilo. Nós vamos, daqui a pouco, encontrar uma maneira de vencer, de voltar a vencer em casa. Os adversários, eles vieram, volto a dizer, quando você ganha de 4 a 0, quando você faz alguns jogos que nós fizemos aqui, alguns jogadores como o Pop, como o Tony, enfim, aquela jogada que o Pop faz, ela é marcada, os adversários marcam, a bola parada, e por aí vai. Agora, nós temos que ser inteligentes e encontrar outras alternativas e também ter a qualidade técnica individual do jogador para definir. Então, são números, lógico, são dados que você está falando, eu não posso estar brigando quantos números, quatro jogos em Santa Cádia, dois jogos em casa, mas, temos total condição de ir lá em Criciúma, fazer um grande jogo, respeitamos o Criciúma, que vai, que está jogando agora, dependendo da situação, vai voltar pressionado para jogar contra a maior, e nós temos que ser inteligentes, ser uma equipe madura, ser uma equipe que aproveite bem as oportunidades para vencer lá, e depois, no jogo da terça-feira, aqui contra a vitória, é outra história que nós vamos nos preparar para vencer aqui em casa novamente. Maria, no sexta-feira, o Guilherme saiu atraso no brilho, conseguiu empate, hoje saiu atraso na primeira vez, temporada não tem registro de viradas, do placar, isso não foi focado, algum problema, o que pode ser corrigido, se é um problema especificamente com o que é? Não, não, hoje está difícil, cara, hoje você pode ter certeza que está difícil, as organizações defensivas, as equipes estão muito compactadas, o Matheus é meu colega, o Matheus é meu colega lá do curso, e o Matheus ele organiza defensivamente também, ele organiza muito bem defensivamente, e a gente se conhece, assim como eu conheço o jogo dele, você vê, hoje de repente, o jogador de ataque deles que mais prevaleceu foi o Bruno Rodrigues, mais na questão individual, o João Pedro, que é um grande jogador, só apareceu no lance do pênalti em bola parada, nós marcamos bem o Londrina e eles marcaram bem, foi um jogo onde as defesas prevaleceram sobre os ataques, então quando isso acontece, você vai ganhar o jogo às vezes num detalhe ou outro, mas é só você olhar o placar que mais repetiu na Série B é 1x0, você tem que ter mais vitórias de 1x0 por diferença de um gol e empate, o nosso caso que aconteceu lá quanto à América são casos esporádicos, vão ser poucas goleadas, porque as equipes estão muito equilibradas, eu não concordo quando falam assim, eu não concordo quando falam que está nivelado por baixa competição, eu vejo as equipes muito iguais, todo mundo aprendeu a jogar Série B, em termos de logística, em termos de como é que se joga, defesas altas, equipes bem compactadas, Série B é uma competição diferente da Série A do Campeonato Brasileiro, tanto é que às vezes quando você sobe, você tem que modificar praticamente toda a sua equipe, mudar um pouquinho o perfil de jogo, na Série A às vezes você tem que jogar um pouquinho mais, mas só para pegar um pouquinho assim o teu gancho aqui, eu estava vendo até um novo interessante, o Filipão fez 94 jogos no Palmeiras, 94 jogos ele fez no Palmeiras, e teve um jogo que ele virou recentemente, eu não sei, que fazia 94 jogos do Filipão no Palmeiras e ele só tinha conseguido duas viradas de jogo, só conseguia virar dois para cá, então é difícil, é difícil, até porque, como eu falei para vocês, as equipes se fecham cada vez mais e você tem que ter eficiência, mas vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar para isso, para ter tranquilidade, para empatar primeiro e para depois virar, é isso, é isso aí cara, eu estou muito chateado com o resultado, estou bastante chateado com o resultado, porque é uma semana importante para a gente, uma semana de entrada entre o G4, presentear o nosso torcedor, que está tão sofrido, está angustiado por momentos de alegria, mas eu peço a ele que ele tenha um pouco de paciência, acredite no grupo, não perca a confiança, porque como eu estou dizendo para vocês, nós jogamos sexta-feira contra Londrina, sábado de manhã já estava todo mundo trabalhando, domingo de manhã trabalhando também, trabalhamos ontem, vai ser agora, vamos para casa descansar e amanhã de manhã, oito e meia, já estamos no CT do candidato trabalhando, com ferido, ferido com a derrota, mas não abatido, o Guerreiro, como se de uma gira, não está morto, ele está ferido, e vamos unir forças agora para que no sábado a gente possa conseguir a vitória. Certo. Emerson, uma das notícias de hoje no futebol, do mundo inteiro, é a volta do Felipe Luiz ao futebol brasileiro, um atleta com quem trabalhasse nas categorias do bairro do clube, catarinense de Araguaçu, tem camisa dele aí da seleção no memorial do Figueirense, fez uma carreira longa na Europa, uma das principais jogadoras dos últimos anos do Atlético de Madrid, e parece que era taxado até de muito ofensivo na base, acabou se tornando um lateral defensor muito bom, o que você falasse da potência com esse jogador, do profissional que ele é, e do impacto que ele pode trazer no retorno ao futebol brasileiro? Eu fico muito à vontade para falar do Felipe, um jogador que eu admiro na questão profissional e também na questão pessoal, o Felipe quando chegou na base do Figueirense, através, eu fico até emocionado de falar e arrepiado, é o professor Casagrande, o mestre Casagrande, que está lá do lado, está no céu lá nos olhando aí, o mestre, foi um mestre para nós, e o professor Carlinhos, o cachorro, Carlos Roberto, então ele chegou aqui como meia-esquerda e foi o Carlos Roberto juntamente com o Casagrande que colocaram ele como a trabalhar com lateral, até porque na época nós tínhamos o Guilherme Siqueira também, olha só, aí foi feita essa situação do Felipe, eu falo até, eu chamo de Felipe Kaminsky, Felipe Luiz, eu falo Felipe Kaminsky, até ser o sobrenome dele, e o Felipe, ele tinha muita dificuldade de marcação, até pela questão de ser um meio-esquerda, e o que ele fazia, cara, tinha um jogador que chamava aqui Simplício, que era o volante, que às vezes ele era adaptado de lateral, e o forte do Simplício era a marcação, ele pedia para o Simplício ensinar ele a marcar, pô Simplício, me ensina a marcar, me ensina a marcar, e quando ele ficava no banco, ele ficava inclinado aqui no banco aqui, olhando e prestando atenção nos movimentos do Simplício para aprender a marcar, então, ele se transformou em um baita lateral, jogou com dois caras que são muito exigentes em marcação, que é o Mourinho, ele jogou com o Mourinho, o Chelsea, depois jogou com o Signone, agora no Atlético de Madrid, eu vi a despedida dele, na despedida do Felipe, estava o dono do clube, estavam os principais jogadores, estava o presidente, estava tudo, é uma coisa de, isso aí não se faz para qualquer jogador, então ele marcou a história no Atlético de Madrid, é um jogador que está vindo no Flamengo, um clube de grande torcida, e eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz e eu torço para que ele seja muito feliz nessa volta ao Brasil, pode ter certeza, porque, como eu falei para você no início aqui, é uma pessoa excepcional, de um caráter de muita integridade e está vindo para o clube de coração dele, tem o Figueirense e tem o Flamengo, e é normal, principalmente aqui em Flamengo, realmente você torcia para o Havaí, torcia para o Vasco, torcia para o Flamengo, torcia para o Minas, o meu pai torcia para o Figueirense e para o Fluminense, e eu falei para ele, eu torcia para o Fluminense no começo também, eu falei, pai não dá, pai o Zico, pai o Zico, pai deixa eu torcer para o Flamengo, pelo amor de Deus, Zico, Tita, Adilho, Nunes, então teve jeito, eu tenho uma simpatia pelo Flamengo, e espero que o Felipe Luiz seja muito feliz lá no Flamengo, e consiga os títulos que a torcida do Flamengo tanto ao mesmo. Começou, para encerrar, muito se fala, o torcedor muito fala de ter o time na ponta da língua, o famoso time na ponta da língua, já pela quarta vez consecutiva, você repetindo os 11 titulares, dá para dizer quem sabe que você encontrou o seu time titular? Na Série B não tem jeito, você jogar a primeira e a última rodada com a minha equipe, então vai acontecer as modificações. No jogo passado, nós tivemos a entrada do Robertinho, tinha às vezes um pouco mais de espaço para jogar, ele foi melhor tecnicamente, hoje ele entrou no lugar do Felipe Matheus, a gente vem preparando ele, teve a saída do alemão, entrou o Vitor Guilherme, então vai acontecer as modificações, o que é importante na Série B? Na Série B é importante você ter, não só ter um time, não só ter 11 jogadores, nós precisamos ter um grupo, um grupo forte, e esse grupo forte está sendo formado. Amanhã, amanhã nós temos a viagem do nosso Sub-23, comandado pelo Rodrigo, que é o treinador do Sub-20, o Márcio, vai iniciar a segunda fase do Sub-20, vão ser seis jogos, nós treinamos contra o Vitória na quinta-feira, então vai estar jogando alguns jogadores, Jean, Elias, Guilherme, o Yuri Mamute vai começar a pegar o ritmo lá também, vai fazer, está no grupo que vai jogar, provavelmente o Elton que é o zagueiro, o Canhoto, o Elton vai lá também jogar, o Wesley que é o zagueiro, então a gente vai dando o ritmo para esses atletas, está sendo muito importante esse campeonato que a gente está fazendo, e assim, cara, seria muito legal e importante a gente ter conseguido essa linha de vitória, seria essencial mesmo, para dar mais credibilidade para o torcedor vir para o nosso lado, não que ele não esteja, mas o trabalho está sendo bem feito, pode ter certeza disso, esse trabalho está sendo muito feito, uma integração muito legal no sub-20, nosso sub-20 foi eliminado pelo Cristian, mas ele está jogando com a idade muito baixa, temos o jogador que hoje ele é titulado a sub-17 que é o Pierre, que ele já vem trabalhando conosco, vem jogando no 23, então, posso dizer para vocês que o Figueiredo está criando uma geração que daqui a algum tempo vai voltar a ser o que era antes, o aproveitamento maciço dos atletas de base, daqui a pouco você ter 60% de jogadores com idade para jogar para estar jogando no Figueiredo, nós temos 17 jogadores hoje com idade para jogar no sub-23, é uma equipe, você vê alemão, você vê Tony, você vê Rafael, que é aquela carcaça que eu falei para vocês, aquela espinha que a gente já dá de jogador experiente, mas o nosso grupo é um grupo muito jovem e um grupo muito sedento de vitória, nós queremos conquistar coisas grandes aqui no Figueiredo, nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Ele saiu para fazer um exame de tomografia e aí nós temos que aguardar porque acontece, tem um protocolo médio, quando tem uma batida na cabeça, e o Rafael passa a ser uma dúvida para o jogo de sábado, até porque o tempo de recuperação é muito curto e como eu falei para você, tem um protocolo, o jogador às vezes tem que ficar em observação, nós temos que aguardar. A última informação que eu tive é que ele saiu para fazer esse exame de tomografia. de tomografia. De tomografia. De tomografia.